Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Dando continuidade então à parte de template da nossa aplicação, nós tínhamos parado na parte onde o banner tinha ficado alinhado à esquerda. Agora eu quero centralizar o banner. Para centralizar o banner, eu vou precisar trabalhar com o CSS. Detalhe pessoal, o objetivo do curso nunca foi trabalhar com o CSS, tanto que eu particularmente sou uma negação para o webdesigner. Eu sei o básico para fazer o negócio funcionar. Então eu vou tentar, usando os meus conhecimentos básicos de CSS, tentar deixar a nossa aplicação com uma cara mais satisfatória. Beleza, então vamos começar. Deixa eu só fechar esse outro eclipse aqui que ele abriu. Espera aí, deixa eu fechar aqui. Pronto. O que eu vou ter que fazer? A primeira coisa, eu vou ter que adicionar um arquivo aonde eu vou poder escrever os meus CSS. Os meus estilos. Esse diretório, ele fica geralmente dentro do resources. Então eu vou vir aqui, deixa eu até parar aqui. Vou dar o botão direito aqui no resources. New folder. Vou chamar ele de CSS. Eu vou te dar o nome que você quiser para o diretório. Dentro desse arquivo CSS, eu vou criar a nossa folha de estilos. Então eu vou vir aqui, vou dar o botão direito aqui, opção new. Aí você vai vir aqui, opção outro, ou você pode apertar ctrl N direto. Aqui você vai procurar o diretório web. Dentro do diretório web, você vai procurar o CSS file. Você vai pressionar next, vai dar o nome para ele, eu vou chamar de estilos.css, vou pressionar next e vou pressionar finish. Ele vai criar um arquivo aqui e ele vai falar que o char set. O char set você troca para o tf8, que é o que a gente está utilizando na aplicação. Agora, pessoal, a gente vai ter que fazer a parte de escrever o CSS. Novamente, lembrando, tem diversas formas. Eu vou fazer a que eu acho mais simples. A mais simples é eu criar uma classe. E através dessa classe, eu chamo ela depois na minha tela. Para você criar uma classe, você escreve ponto e coloca um nome para a classe. Por exemplo, eu vou chamar minha classe de imagem centralizada, por exemplo. Então, aqui, abre e fecha chaves para eu escrever o CSS depois. Então, o ponto quer dizer que eu vou criar uma nova classe. E aqui, o nome, você inventa o que você quer. O que eu vou fazer daí? Agora, eu vou ter que chamar essa classe lá no meu arquivo xhtml. Como? Você vai ter que vir aqui, você vai ter que fazer duas coisas. A primeira, você vai ter que importar o arquivo aqui dentro. Segundo, você vai ter que chamar a classe no Graphic Image. Vamos primeiro carregar o arquivo dentro do xhtml. Para isso, aqui dentro do hred, você vai digitar h2.outputstylesheet. Aí, você vai formar o libre e o name. Para que serve o outputstylesheet? O outputstylesheet, ele vai servir aqui no caso, para carregar o arquivo CSS na nossa página. O legal, como a gente está fazendo isso aqui no template, a gente vai estar carregando, então, para qualquer página que usar o template, já vai ter o arquivo carregado. Isso aí vai ser importante no futuro. Lembrando que aqui no libre, é o nome da pasta. A pasta chama-se CSS. O name é o nome do arquivo. O nome do arquivo é estilos.css. Pronto, carreguei o arquivo na minha página. Agora, eu preciso carregar essa classe aqui, nesse componente aqui. Para isso, nós usamos uma propriedade que chama-se styleclass. A styleclass, ela serve para carregar a classe. Se você apertar ctrl espaço, ele não carrega, tá? Você tem que digitar mesmo, opa, você vai ter que digitar aqui mesmo, o nome, esse nome aqui, ó. Sem o ponto, você vai digitar. Então, se quiser copiar aqui, ó, você vai digitar o nome imagem centralizada. Então, mesmo, eu estou puxando essa classe aqui. Se você rodar, o arquivo já está carregado, a classe já está vinculada, mas ainda a imagem vai ficar à esquerda. Porque eu não digitei nada ainda aqui dentro. Mas vamos ver, só para mostrar para vocês. Vamos pegar o meu Tomcat carregar aqui, que ele está engasgando um pouco hoje. Vamos pegar ele carregar, pronto. Ele está levando quase uns 30 segundos para fazer o carregamento. Vamos pegar ele um pouco aí, ele carregou. Então, a imagem está alinhada à esquerda. Mas, se você olhar aqui, ó, olhar no código fonte, ele já está carregando o CSS, está aqui, ó. Ele está carregando o estilos.css. E aqui na imagem, ó, ele já está chamando a classe, ó. Já está chamando a classe. Agora, eu vou digitar os comandos CSS que eu preciso. Então, para eu alinhar, eu preciso fazer, basicamente, alguns comandos. O primeiro é fazer o marginLeft, ponto e vírgula, e o marginRight. O marginLeft e o marginRight servem para definir tanto a margem esquerda quanto a margem direita. Se eu colocar alto aqui nos dois, ele já deveria centralizar. Vamos vir aqui e dar um refresh. Ele não centraliza. É que a imagem, ela tem mais um comando que ela precisa. Eu tenho que vir aqui e blocar o componente. Então, eu vou colocar display, dois pontos, e colocar ele dentro de um bloco, bloc. Então, com esses três comandos aqui, a imagem vai centralizar. Aí, ó. Agora, a imagem foi centralizada. Então, eu tive que colocar esses três comandos aqui. Então, quando ele associa aqui, ele está chamando esses três comandos. Então, com isso, pessoal, a gente fecha a nossa videoaula. A próxima videoaula agora vai ser para a gente desenhar o nosso menu. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam de curtir e compartilhar ela. A gente se vê na próxima. Abraços. Abraços.